E aí, Sanky, trazendo mais um vídeo pra vocês. Bem galera, hoje vai ser algo diferente, bem diferente. Primeiro que vocês podem ver o aspecto de Rachel do vídeo tá um pouco diferente. Eu tive que mudar pra poder apresentar melhor as informações desse vídeo. Espero que vocês não se importem. Vamos estar falando hoje sobre Speed Duel e por que que eu tô começando a me apaixonar por esse jogo barra formato. Bem, há uns dias atrás, eu tava pesquisando um pouco mais sobre as regras do Speed Duel, que a gente vai ter o ISS agora. Que teremos evento Speed Duel, pra quem não sabe. E eu tava lendo um pouco sobre o material, porque é importante pra eu que sou juiz ler sobre esse tipo de coisa. Inclusive, tá aqui a policy todinha do Speed Duel. Eu achei isso aqui na página do Facebook. E eu comecei a jogar o jogo, a entender como que o Speed Duel é. Como que ele funciona como jogo e se tem um espaço, pra mim, jogador do competitivo, e pra mim que sou um investidor, digamos assim, no jogo. E o Speed Duel, ele é algo bem interessante, eu diria. Ele tem o seu espaço específico. Não é, por exemplo, ah, muita gente fala, ah, o Speed Duel é algo feito só pra novatos que querem começar no jogo e, sei lá, não tem dinheiro pra investir. Muito pelo contrário. O Speed Duel tem cartas caras, sim. Tem alguns staples desse formato que são caras, por exemplo. Se você vem aqui na Trials of the Kingdom, você tem Floodgate Trap Holy e Parasite Paranoid. Essas duas são as cartas mais caras do formato e você precisa de três de cada. Paranoid você precisa de três de cada pra jogar no Gekka Paranoid e no Insect Paranoid. E o Floodgate Trap Holy você precisa de três em alguns... O Floodgate é um pouco diferente, ele é mais um staple, digamos assim, do que qualquer outra coisa. Mas você, por exemplo, no Stahl, no Stahl Burning, você usa Floodgate Trap Holy. Então, é, quer dizer, Stahl The Couch, enfim. O Stahl do Speed Duel é bem esquisito. Usa três. E é uma carta que você pode encontrar na nossa parceira do canal, Fenix House. Esse dia que eu estarei falando bastante sobre Speed Duel na Fenix hoje, você pode encontrar cada uma por R$90. São as melhores cartas do formato, entendam isso. São as melhores cartas do formato. Mas isso não impossibilita você de correr atrás de outros decks. Só porque você tem duas cartas que tem a Parasite Paranoid e o Floodgate Trap Holy sendo as melhores cartas do formato, não significa que você não pode jogar com outros decks. Você tem um deck, por exemplo, que é o Grave Keeper. Deixa eu só colocar aqui o Speed do Grave Keeper. O Gekka é um deck extremamente barato. Eu acho que, se eu não me engano, eles diminuíram o valor do Recruiter. O Recruiter Grave Keeper. Aqui o Recruiter está R$15,00. É a carta mais cara do deck. Ou seja, você vai gastar R$50,00 mais ou menos, no Drill de Recruiter. E todo o resto do deck é extremamente barato. Ou seja, você consegue montar um deck T1, T2, no Grave Keeper, por R$150,00. Isso, para alguns jogadores novatos, é até, digamos assim, caro. Mas eu diria que o maior problema do Speed Duel hoje é a falta de jogadores. Não é a falta de jogadores de, tipo, não ter gente. Eu diria que quem joga TCG pode muito bem jogar Speed Duel. Porque, bem, tecnicamente são quase as mesmas as mecânicas. Tirando a mecânica, né, do Speed Duel, que é específico do Speed Duel, que são as Skill Cards. Posso até colocar aqui, por exemplo, essa do Grave Keeper's Loot. Esse aqui é um Skill Card. É algo específico para o Speed Duel. E isso que eu diria, eu diria que as Skill Cards são a... É tipo assim, é o tempero da mistura, digamos assim. Porque eu diria que seu Skill Card, o Speed Duel será algo bem chatinho. Ah, mas, Sam, o Speed Duel não parece com o Duel Links, quando o Duel Links começou? Até certo ponto, sim. Se você vai olhar a primeira coleção do Speed Duel, que é a Arena of Lost Shows, você tem Sphere Carible. O Sphere Carible sai nas primeiras coleções. Bloys Ultimate também sai em uma das primeiras coleções. Meteoro Bedragon também sai nas primeiras coleções. Só que, se você vai olhar, tem uma diversidade bem interessante aqui. A primeira coleção, ela trouxe a Sphere Carible. Sphere Carible é uma ultra rara de 60 contas. Só que ela teve reprint. E você pode encontrar o Sphere Carible na Fênix por 20 contas. Ou seja, é mais acessível. Você tem um deck que tem o... O King of the... O Skull Servant, que é um deck de 150 contas, 200. E, né, o mais caro do deck é 10 dólares, que é esse aqui. Tem outras cartas também, mas no final do dia é bem barato. Sabe? Você não vai gastar atrocidades montando decks de Speed Duel. E... O grande Q do Speed Duel não é tipo... Ah, Sam, você tá falando pra gente montar decks de Speed Duel. Beleza. Mas, o que eu vou fazer com o Speed Duel se não tiver torneio? Eu diria que, se você conseguir uma comunidade que tenha torneio, Speed Duel é algo viável. Sam, então se você acha que não vale a pena eu comprar Speed Duel pra Forfã? Sim e não. Eu não acho que vale a pena você correr atrás de singles pra jogar Forfã. Porque, como eu falei, ah, você não vai querer gastar, sei lá, uns 300 contas num deck de Paranoid. Ou até mesmo uns 300 contas num... Quer dizer, uns 300 não. Uns 200 e poucos reais num set de Floodgate. Sendo que nem na sua região não tem nenhum lugar pra competir. O que eu recomendo pra vocês, simplesmente que, ah, eu gostei do Speed Duel ou quer jogar Forfã. Cara, muitas lojas, inclusive na Fênix, vão ter o selado do Speed Duel. Pra quem não sabe, cada caixinha dessa aqui, né, que é o... Do Alistia do Amanhã e dos Predadores Definitivos. Ambas são 60 reais, ó, no caso a mais nova é 55. E nela contém 3 decks. Desses 3 decks, você pode abrir aqui, ó, por exemplo, as conteúdos. Cada... Ah, cada um contém um deck. Ah, um deck da Mai, do Joy e do Set e 3 cartas especiais, ah, ultra raras. No caso, a Champions Village, Vigilance, a Fusion Gate e Amazonas Village. Especial pra cada estrutura. E cada uma dessas estruturas contém um ou dois skill cards. Que isso é interessante. Ou seja, você tá gastando 60 reais pra receber 3 decks. E esses 3 decks, você pode mudar as cartas e jogar contra o seu amiguinho. E eu diria, se você quer jogar o Forfã do Speed Duel, comprar um estrutural e pronto. Pelo menos eu penso assim. Ah, é que nem um Uno. Você vai comprar um Uno, você joga com seus amigos. É a mesma coisa que eu vejo dos estruturais do Speed Duel, dos starters do Speed Duel, digamos assim. Sam, então você tá falando que não tem nenhum valor pra competitivo dentro desses starters? Não. Ah, quer dizer, não, tipo, na verdade tem. Tem um certo valor. Por exemplo, o Speed Duel Starters, do Alice of Tomorrow. Ah, ele tem algumas cartas bem legais pra competitivo. Ah, Champions Vigilance é uma delas. Que você usa no deck de Seer... Ah, esqueci o nome do bicho, cara. Que é um... É um deck de Serpente Marinha. Caramba, bicho. Serpente Knight. É um deck de Serpente Knight. Serpente... Serpente Knight ou Knight? Serpente Knight. Pronto. No deck desse cara, você usa 3 Champions Village. Ou seja, você já tem um valor pra competitivo dentro desse estrutura de deck. Ah, você também tem alguns estêples aqui de formato. Como, por exemplo, Dice Fun. Que você pode usar com a skill do Joy. Que deixa você destruir dos Spell Traps. Você tem Conair of Chain. Que, se não me engano, essa aqui é a única print da Conair of Chain. Que Conair of Chain é um estêple do formato. E você também tem o... Um Storm of Equa... Etacqua. Que muitos de vocês conhecem já do Duel Links. Que é uma carta que você pode encontrar no Fênix por 10 reais. E é tecnicamente um estêple do formato. Uma carta muito boa. Só saiu um reprint dela que foi no Starter Deck. Quase um ano atrás, né? Então, é interessante. Porque você tem certos valores já no Starter Decks. E não vamos esquecer que você pode também, né? Pro Forfã, usar isso como... Pro Forfã, né? Como se fosse um Uno, como eu disse. Mas o foco desse canal não é o Forfã. Isso é o competitivo. E a cena do competitivo, do Speed Duel, pelo menos em São Paulo. E lá fora, é bem grande. Grande não. Não é grande, grande. Nos Estados Unidos, eu diria que é bem grande. Mas em São Paulo, eu diria que é o grande foco do Speed Duel do Brasil. Lá, você tem 7 ou 8 jogadores. Isso pra mim é bastante. Eu considero bastante gente. 7 ou 8 jogadores jogando o Speed Duel. Você pode encontrar materiais competitivos no YouTube. Pelo menos, boa parte do material que eu estudei e que eu vi sobre o Speed Duel foi no YouTube, assim como você pode vir aqui no Reddit do Speed Duel. E tem bastante informação aqui. Você pode encontrar alguns deck profiles que as pessoas postam. Por exemplo, esse aqui, ó. Esse Kakun Warrior, que é do canal desse carinha aqui. Ele é considerado um deck tier 1. Inclusive, eu montei ele aqui no Speed Duel e estava jogando com ele. Que é o Parasite Paranoide, com o Guerreiro. Esse deck é tecnicamente caro, tá? Porque você está usando 3 dessa carta e 3 da Forceful Checkpoint. A Checkpoint é mais ou menos 25... Eu não sei quanto é que está a Checkpoint. Mas eu posso olhar aqui pra vocês. Eu não sou o livro que coleção que ela veio. Ah, pronto. A Forceful Checkpoint, ela está 20 conto, 15 conto. E outra coisa. A Phoenix vai estar restocando a Attack from the Deep futuramente em português, tá bom? E pra quem não sabe, a Attack from the Deep tem cartas interessantes, como a Doce do Tornado. Que é tecnicamente uma das melhores cartas de side do formato. Você tem Zombina, que é uma carta incrível. E você tem Forceful Checkpoint. Você tem Viral Infection também, que tem alguns na Phoenix ainda. E Yomiship, que é bem interessante pra você combar com a Zombina. No deck de Tribal Serenage. Vocês estão vendo tanta coisa que eu estou falando de deck? É do pouco estudo que eu tive nesse pouco tempo lendo sobre o Speed Duo. E uma coisa que me deixou bastante animado também com o jogo do Speed Duo é a ideia que agora eu estou aprendendo um novo tipo de formato oficial. Ah, mas você não está falando do formato ForFan um tempo atrás? Pois é, o formato ForFan era algo não tão oficial e eu meio que deixei pra trás. Porque eu vi que, pra mim, era muito de cabeça pra mim. Só que nesse caso do Speed Duo, é algo oficial. É algo que a nossa querida Konami endorça. E temos eventos de Speed Duo em YSS. E eu penso que muita gente vai correr atrás das coisas de Speed Duo pra jogar no YSS. Eu não sei, pessoalmente, eu não sei qual a premiação de Speed Duo. Mas provavelmente vai rolar Playmatch, vai rolar Deck, vai rolar Giant Card. Eu não sei como eu falei, é achismo, tá certo? Mas só pela ideia que eu consigo montar o Deck, que é o Grave Keeper, que eu consigo montar extremamente barato na Fênix, e poder jogar torneio e ter uma chance de ganhar premiação boa, é legal. E um pequeno detalhe, que muita gente esquece. O pacotinho do Speed Duo, o Speed Duo tem quatro core sets agora, né? Quatro coleções principais. Mas cada pacotinho é só sete reais. Cada booster de Speed Duo é só sete reais. E se eu não me engano, cada booster box contém 32 boosters, com três ou quatro ultra raras e oito super raras, alguma coisa assim. Eu não lembro. Ou seja, você tem um valor bem grande, considerando. E você tem cartas aqui de valor bom, cara. Tipo, o super raras de dez contos, ou seja, você já paga o booster. A chance de você pagar o booster é extremamente alta. Tá certo? Ah, pode muito bem vir nada. É, pode muito bem vir nada. É comum vir nada nos boosters. Só que não vamos esquecer que é sete reais o booster. Pelo menos aqui em Fortaleza, né? E se você levar em consideração que o booster de TCG é vinte contos, o Speed Duo pode ser uma opção pra você que quer jogar competitivo, mas não tem a opção de gastar tanto. Até mesmo, eu vejo o Speed Duo sendo uma opção pra aqueles jogadores que moram em cidade pequena, tem uma pequena comunidade lá, mas a galera não pode gastar muito competitivo. Eu vejo o Speed Duo sendo uma ótima saída. Você não precisa necessariamente investir em Floodgate, Trapperhuller, Parasite, Paranoid, em cartas novas que vão sair pra você jogar com o melhor deck. Não. Tem decks bons e baratos, como eu falei. O Serpent Night, o Serpent Night, ele... Eu não sei que coleção necessariamente ele veio, o Serpent Night, mas ele é um deck considerado tier 1. Que você usa... Pelo menos a carta... Se eu quiser montar ele na Fênix, eu monto. E a carta mais difícil de encontrar, pra mim, é a carta do Estrutura, que é a Champions Vigilance, que só veio nessa coleção. Infelizmente. Porque é um deck, como tá ali, de tão barato que ele é. Se eu não me engano, é tipo, nem 100 reais, eu acho, o deck. É, não tem. Tinha que... Tinha que ver nos vídeos. É, não tem. Esse aqui é o Speed Duo. Não, esse aqui é o original. Pronto, o Speed Duo. Aqui tava 5 reais na Fênix, eu não peguei, tá ligado? Então, a carta que eu usava nesse deck, o deck é bem interessante, bem bom também. A skill que ele usa é bem legal também. E como eu falei, eu adoro as skills. As skills são uma das melhores partes do Speed Duo. Você tem uma carta que você pode ativar, basicamente, todo o turno, pra ter um efeito engraçado. Por exemplo, essa aqui, a Cacom of Ultra Evolution, que é o que faz o deck Parasite Paranoid. Ela... Você pode encontrar lá, Fênix, se eu não me engano, por tipo, 15 conto, eu acho. Enfim. Ative um... Ative a seguinte skill durante o Homem Face. Você pode tributar o Monstro e Certo, de ambos os lados do campo, equipado com uma equipe. Se você fizer isso, dá esse processo de soma de um monstro inseto do seu deck, ignorando a condição de soma, e depois sete essa carta. Então, segundo efeito, você pode embaralhar um monstro inseto do seu Graven Deck, então compra uma carta e seta essa carta. Certo. O que você invoca com esse trequinho aqui? O que você invoca? Eu acho que tá aqui na coleção. Eu acho que tá aqui na coleção. Não, ele saiu na estrutura. Ultimate Moth. Acho que vocês conhecem, né, a Ultimate Moth. Esse nosso amiguinho aqui. Pois é, você pode trazer isso diretamente no seu deck. O que é sempre interessante, bem legal. É divertido. E eu nunca fiquei... Como vocês sabem, eu sempre tive aquele moto de diversão não paga conta. Mas no momento que eu encontro algo que eu posso me divertir fora do TCG, que eu posso, sei lá, me livrar a cabeça um pouco e gastar pouco pra jogar nesse jogo e poder jogar competitivamente e pagar muito pouco pra jogar competitivamente, eu fico bem animado. É a mesma animação, basicamente, que eu tive no formato Fofan. Só que o formato Fofan é um pouco diferente, né, porque o formato Fofan é você anuncia um torneio Fofan, muita gente vai pra esse torneio. Só que o Speed Duo é um pouco diferente, porque as pessoas vão pensar, ah, eu não vou querer investir tanto no Speed Duo porque eu não tenho as cartas ainda, né. Esse é um pequeno quê? Por isso que eu queria que o Speed Duo fosse mais alguma coisa, sabe. Eu queria que o Speed Duo crescesse no Brasil, porque é um formato legal, é um formato extremamente divertido, é um formato que eu gosto, é um formato que é barato, é um formato que deveria ser mais alguma coisa, sabe. E esse, pessoal, esses foram alguns pensamentos sobre o Speed Duo. Eu queria estar trazendo mais conteúdo do Speed Duo pra vocês, mas vocês não vão gostar tanto. Normalmente, quando eu trago conteúdo que não é tão voltado pro TCG, as pessoas meio que não assistem os vídeos, eu não entendo. Mas enfim, pessoal, eu queria agradecer a todos os que acharam o vídeo até agora. Se possível, dá aquele like maroto, porque ajuda demais na divulgação do vídeo e do canal. Então é isso, valeu, falou e até mais.